Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jessie e hoje eu tô aqui em Curitiba, num dos parques mais bonitos de Curitiba, o Parque Tanguá. Gente, vou falar pra vocês, aqui em Curitiba o sol vai embora umas 5 horas, então se você quer vir, traga o álcool de sol, se você vai vir de tarde aqui conhecer, que é legal, traga o chapéuzinho, mas vale a pena conhecer, é bem bonito, tem restaurante aqui que vende água, comida, água de coco, o que quiserem, tem tudo, só vinho. E o melhor pôr do sol é aqui no Parque Tanguá. Subi uma escadinha aqui, pra ir ver o chão de vidro. Gente, tá muito quente, tá fazendo acho que uns 35 graus aqui. O sol tá comparando o sol daqui com o sol de Manaus, gente, igualzinho, bem quente. Essa é a visão que a gente tem aqui de cima. Show de bola, cara, muito bonito. Aí dá pra ver as casas, só que tá sol, né? Que show, hein? Que visual! Mas dá medo? Não parece que dá medo ficar aqui em cima, hein? Mas a visão é bem bonita. Quem tem medo de altura não aconselha vir pra cá. Aqui eu tô no primeiro andar, dá pra subir mais um andar, que é bem ali em cima. Você consegue ter uma visão também aqui em cima? Olha, gente, tem banheiro, bistrô, loja, telefone, tem tudo. Aqui o restaurantezinho. Tem outro lá embaixo onde tem a cachoeira, aqui também tem um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso depois eu vou descer lá embaixo pra ver a cachoeira, né? Porque a cachoeira fica desse lado. E quando a gente desce lá embaixo no parque dá pra ver lá de baixo que fica bem mais bonita a visão da cachoeira. Aqui, gente, Parque Tanguá, proibido pet, patins, carro, bicicleta, patinete. Gente, como que é linda a cachoeira aqui embaixo. Vale a pena você vir fazer o passeio aqui nesse parque, tem muito verde, dá pra fazer um piquenique, trazer família, trazer crianças, trazer todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou finalizar o vídeo por aqui e até a próxima. Tchau!